Minutos para além das 22 horas, continuando por aqui com o nosso espaço Boa e Nem Verde, que é da inteira responsabilidade, a Associação de Paraclícias de Terras de Santa Maria tem a sua sede aqui na cidade de São João da Madeira e que está a ser transmitido para todo o mundo através via net, neste caso www.regional.pt e também para os nossos camaradas da Rádio Botareo, em Águeda. Entretanto, creio eu que já temos mais uma intervenção, neste caso vamos passar à linha que está já ocupada para o nosso General Fausto Marques. Boa noite. Boa noite. Boa noite, não. Boa noite. Faz favor. Olha, eu quero, antes de mais, agradecer ao Luiz Andrade a oportunidade que me dá de saudar a todos os paraquedistas que passaram pela Casa Mãe, o Regimento do Caçador de Paraclícias de Paraclícias, e ganharam o privilégio de orgulhosamente ostentar a Boa e Nem Verde. E vieram a todos os paraquedistas que lutam por esse mundo fora duas mensagens. Uma mensagem de esperança e uma de certeza. Uma mensagem de esperança é que os tempos difíceis que estamos a viver sejam ultrapassados de tão breve quanto possível. Esperança é que os outros também viveram quando, já nos longos 50 anos, um homem de coragem levantou a voz contra a ordem estabelecida. Mas, sobretudo, uma mensagem de certeza, é que os paraquedistas de Portugal, tanto de ontem como de hoje, estejam na nossa terra ou espalhados pelos quatro cantos do mundo, estarão sempre na primeira linha do cumprimento de um dever, do seu dever e honrando o lema que sempre nos norteou, que nunca, por vencidos, se conheçam. É a minha mensagem para todos os paraquedistas, com muito prazer, neste dia que me foi oportuno de falar para eles. Muito obrigado.